O Loteamento Camuraí juntamente a Ressal Incorporadora e a Maçônia Imóveis agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viram. Mais de quatro mil terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com cem por cento dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o Loteamento Camuraí, seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Que tal alinhar segurança e economia para você e sua família? Com apenas vinte e cinco reais mensais, você conta com assistência completa e descontos com o Plano Vida Orsolo. Com os melhores parceiros, você vive a vida melhor e com mais economia. Seja um associado e vem pro Plano Vida Orsolo. O melhor plano é viver bem. Boa professora Agnello Bittencourt, quatrocentos e oitenta e dois, centro. Contato nove, nove um quinze dez cinco meia. Às vezes a presença física não revela a verdadeira solidão que alguém sente por dentro. E notar esses sinais pode fazer toda a diferença. O abraço cura a alma, conforta o coração. Nos lembra que não estamos sozinhos. Setembro Amarelo, uma campanha da Assembleia Legislativa de Roraima. A Parima Rentacar é a empresa que vai estar vinte e quatro horas à sua disposição. Temos a frota mais nova e moderna de Boa Vista. Disponibilizamos de diversas tarifas para a sua locação. Seja ela diária, quinzenal ou mensal. Você também pode fazer a reserva online. E se estiver chegando de viagem, nós te buscamos onde você estiver. Aparima Rentacar, Avenida Mário Homem de Belo, quatro mil duzentos e três. Moritiz. Transformação. É o que se vê na agricultura familiar e indígena em Roraima, com os projetos de mandiocultura e grãos. O apoio deles foi adubo, maquinário, deu tudo praticamente. Só o braçal que é nosso. Hoje, com as práticas que nós estamos levando até eles, de fato acaba sendo um conhecimento novo. Está trazendo para a comunidade uma realidade diferente que a tal a qual eles não conheciam. É a vida transformada, com tecnologia, apoio e trabalho sério. Governo de Roraima. O futuro já chegou. A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com quatro suítes, quatro vagas de garagem, varanda gourmet e gerador cem por cento. Conheça mais o residencial Boa Vista nas redes sociais, arroba Unipar Construtora. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. Olá, gente. Sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. Com a lei mil novecentos e cinquenta e três, de minha autoria, Nenhum contribuinte de Roraima poderá ter multa aplicada sobre o ICMS acima do valor da mercadoria. Antes, a Cefaz aplicava multas de até trezentos por cento. Agora não pode passar dos cem por cento. Continuaremos trabalhando em favor do cidadão e do contribuinte para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. Notícias da Semana, com o Dr. Irã. Então, amigos, nesse final de semana, eu fui visitar a Dona Eliane Duarte. Dona Eliane Duarte é uma rora imensa que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, Dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Agora em Boa Vista, Roraima, você conta com a nova concessionária Iveco, junto ao grupo Porto Caminhões e Ônibus. Para a melhor comodidade dos nossos clientes autônomos e frotistas, você encontra revisão, manutenção e compras de peças em um só lugar. Com um pós-venda atuante, nossa equipe está preparada para atendê-los com serviços personalizados, atendimento ágil e de alta qualidade. Estamos localizados na rua Parque Industrial dois mil oitocentos e quarenta e nove. Distrito Industrial, faça-nos uma visita e descubra a potência e a inovação. Porto Caminhões e Ônibus Iveco Eu bem te vi e foi no bom atendimento do lugar A nossa óculos e companhia E se a sua mente cansa Pedindo lentes e armações E outras tentações Pelos caminhos que a vista alcança Proteja o seu olhar Óculos e companhia No rádio, no carro, em todas as plataformas Eu ouço Folha FM Sem ponto três Programa Quem é Quem Um oferecimento Loteamento Gaburaí Assembleia Legislativa de Roraima Parima Renda Car Deputado Estadual Jorge Everton Deputado Estadual Marcos Jorge Supermercado Gavião Iveco Porto Hospital Viri Roy Sesc Roraima Senador Irã Gonçalves Governo de Roraima Residencial Boa Vista Viva em sintonia com o mundo Na Folha FM Quem é quem? Entrevistas Num bate-papo descontraído Com personalidades locais Além da boa música na Folha FM Quem é quem? Apresentação Com Cida Lacerda Boa tarde Estamos entrando no ar Com o seu Quem é Quem Aqui na Folha FM No programa de hoje Eu tenho a honra de receber Aqui no nosso estúdio Padre Josimar Lobo Ele que é vigário-geral Da diocese de Roraima Vem conversar com a gente Sobre os festejos de São Francisco Que começam hoje Vai falar também sobre os festejos De Nossa Senhora Aparecida E sobre os novos desafios Da vida dele Ele que está assumindo Esse cargo de vigário-geral Ele que vai estar à frente Diretamente da operacionalização Da diocese de Roraima Seja bem-vindo ao nosso programa Boa tarde, padre Boa tarde, Cida Muito obrigado Pelo carinho da audiência Também dos nossos ouvintes Obrigado pela acolhida E que bom estar aqui Para bater esse papo Com você, com os ouvintes Partilhar das alegrias Que é o início do novenário De São Francisco Ontem alguém dizia trídeo Dizendo, é um novenário São nove noites São nove noites E muita preparação intensa Mas também fraterna Sobretudo E partilhar um pouco Dessas alegrias Que é ser convidado Eu diria assim Para colaborar com o bispo Na missão de governar A diocese Não é uma tarefa fácil Mas também não é minha E não é humana Eu creio que Deus nos chama Então ele nos ama E nos envia É isso Vamos começar falando Sobre os festejos De São Francisco Então hoje Vai ter início aí A programação Isso Eu falava para o pessoal Esses dias Que a festa começou Já nas primeiras reuniões O conselho A coordenação da comunidade E aí pensamos Dia 25 Uma quarta-feira Às dezenove horas Nós vamos ter a missa De abertura Nesta missa Nós convidamos Um padre e amigo Lá de São João da Baliza Um padre jovem Padre Eduardo Que está chegando também De um retiro De uma experiência Para de uma igreja Irmã Igreja de Jundiaí Do interior de São Paulo É irmã da nossa diocese Então ele hoje virá aqui Para Boa Vista E fará a abertura Oficial do novenário O tema desse ano É Francisco Um chamado A fraternidade e a paz A cuidar da natureza A cuidar do amor A cuidar das relações A paz está inserida Em todos os contextos E aí A partir de hoje Até o dia 3 Todas as noites Teremos programação Missa Novenas Bençãos de objetos Algo para partilhar Após a missa também Nós não podemos perder isso Celebra Todo mundo vai embora E aí Mesmo que seja Meio de semana As pessoas estão trabalhando Naquele ritmo já comum Vai ter um lanche Vai ter um cachorro quente Um anguzar Vai ter algo para partilhar Para a gente se confraternizar Tem alguma coisinha ali Vai ter uma coisinha Para vender ou doação Como é No primeiro momento Nós estamos vendendo A preço bem significativo Pronto Que é para ajudar A pagar as contas da igreja E também estamos pedindo Cada dia um grupo está levando Hoje as senhoras vão levar Um bolinho Um suco natural E aí a gente Bem significativo Quem está ali Ah eu gostaria de lanchar alguma coisa Mas não tem Não vai ficar sem lanchar Aliás nós estamos na casa De São Francisco Que é o pai da natureza Que também se preocupava Com todo tipo de pobreza Verdade Vamos falar um pouquinho De São Francisco também Daqui a pouco Então a programação Dos nove dias Todos os dias Vai ter missa Isso A partir das sete horas da noite Certo Todos os dias Nós vamos ter missa E nós temos Cada noite Nós temos um tema específico Nesse ano O nosso tema geral Como eu falava para você É um chamado A paz e a natureza E a partir desse tema Nós vamos assim Rezar cada noite Um tema Hoje nós vamos celebrar O tema Humildade De São Francisco Um caminho para a verdadeira Paz interior Nós queremos a luz Daquilo que era Os princípios de Francisco Ajudar as pessoas A entender que humildade Não é desleixo Muito bem Simplicidade Não é a gente também Se achar aí Perdido Esquecido Ou até abandonado Mas a gente cultivar Dentro de nós A capacidade também De amar De perdoar De acolher Então cada noite Teremos um tema Assim específico Hoje será esse A humildade De São Francisco Muitas pessoas pensam Que ser humilde É a gente ser Coerente com aquilo Que são as imposições Que o mundo vai oferecendo Eu penso que a etimologia Da palavra humildade Já vem Da palavra Humilhar-se Reconhecer pequeno Se fazer também pequeno Então ser humilde Não é ser besta Diria assim De uma forma mais clara Mas é a gente ter coragem Capacidade De saber que nós podemos Fazer muito mais Que somos muito mais Do que as nossas fraquezas Os nossos pecados Até os nossos rótulos Que às vezes Nos colocamos O que alguém pode Não nos definir Somos muito mais Do que achamos que somos Mas não podemos Humilhar os outros Justamente Se achar melhor Do que os outros Aí a gente já perde Esta força E esta capacidade De nos interpelar Com o outro Que pode somar comigo Pode contribuir E não dividir Eu sempre lembro disso Quando eu fui Foi o maior cargo Que eu ocupei na minha vida Eu fui secretária De estado de comunicação Quando você ocupa Um cargo grande Gente Nossa Você tem amigos Que você nunca pensou Que você ia ter A coisa muda E eu Sabe o que eu fazia Padre Na minha janelinha lá Da minha sala Que dava de frente Para a igreja Que eu amo demais A nossa catedral Cristo Redentor Na minha janela Tinha uma imagem De Nossa Senhora Aparecida E uma imagem De São Francisco Para me lembrar Que eu nunca podia Perder a minha humildade A minha essência Porque muitas vezes Diante do poder Diante da bajulação Diante dessas armadilhas Da vida A gente pode querer Se achar melhor Que o outro Querer Até perder o senso De humanidade Outro dia eu conversava Com um amigo meu Que está ocupando Um cargo de poder E eu lembrei ele Tudo passa Tudo passa Verdadeiramente Tudo passa Não vá Deixar de lado O seu senso De humanidade Porque passa E passa rápido E que as vezes Também Os olhos deste mundo São até atrativos Encantadores Vaidade Justamente vaidade E aí o grande perigo Penso que para quem Ocupa Algo na sociedade Um cargo público Uma nomeação Seja ela qual for Mas também na igreja O Papa Francisco É muito claro nisso Ele diz que essas pragas Elas estão presentes Também na igreja No mundo leigo No mundo familiar No mundo social Na política Então Assumir algo Estar à frente De algo Que o Senhor Nos convida No campo Eclesial Precisa ser visto Como missão Precisa ser visto Como missão Como um serviço Como serviço Como eu posso fazer Algo de importante Para os meus próximos Enfim Hoje a gente Já vai falar sobre isso Você está servindo A comunidade Roraimense Como vigário geral Então é esse sentimento O que eu posso fazer Para ajudar Toda essa comunidade E quase sempre A gente se perguntar O que o outro faria Se estivesse também No meu lugar Ou mais forte ainda Quando temos que tomar Decisões Que precisam De respostas Ali imediatas Para situações E nem sempre Nem sempre O que Cristo faria No meu lugar Penso que A figura De Francisco de Assis É uma figura Que nos ajuda A viver isso Que bom Que bonito Você falando Eu fiquei imaginando Assim A imagem desses dois Alguém outro dia Foi na paróquia Que me deu Uma imagem De São Francisco Meditando Nós temos Ai eu vi Fiquei apaixonada Eu sou pedona oficial Quase que eu lhe peço Ela Achei bonito Linda Eu disse Mas esta imagem Para quando você Tiver que tomar decisões Não agir só pelo euforismo Só pelo achismo Só pelas intuições próprias Mas ter capacidade também De escutar De silenciar E quase sempre silenciar Não somente a boca Mas o coração Porque as vezes Eu posso estar Com a boca calada Mas o coração Está turbilhando ali Eu digo Olha Minha intuição é isso Alguém liga Chega uma mensagem Tem uma proposta E a figura de Francisco Nesses tempos Diríamos De barulho De confusão De confusão mental De confusão existencial É uma figura Que nos ajuda A olhar Assim O rosto contemplativo De Deus também Porque Francisco Olhava para esse jeito Simples Sem dúvida Francisco de Assis Tinha Na sua vida Modelos Tinha uma realidade Que ele não podia fugir E tinha uma situação Que ele sabia Que ele estava inserido Então penso que Não fugir daquilo Que nós somos Mas também Não fechar os olhos Para aquilo que é A realidade Onde nós estamos inseridos Lembrando a história De São Francisco Ele era rico Ele era de família rica E ele deixou tudo Para trás Para cuidar Dos leprosos Para cuidar Dos doentes O pai de Francisco Era comerciante Francisco Tinha uma vida Que necessariamente Aos olhos deste mundo Não precisaria Deixar ali Para viver Um ideal de vida Como ele escolheu Mas ele se apaixonou Ele se inquietou Eu penso que Ele discerniu Às vezes eu olho Para as pessoas E é tão difícil Quando alguém diz Olha, mas E a vocação E etc A vocação Ela não é só uma profissão E nem pode ser Só uma emoção Passa por isso também Mas era a capacidade De discernir De encontrar um sentido E Francisco Encontrou o sentido Para a vida dele Fazendo daquelas pessoas Que ali o cercavam Os leprosos A pobreza que estava Ao seu lado Um jeito de dizer Não, não estou Renegando minha família Renegando meus pais Não Estou renunciando Não estou rejeitando Aquilo que eu tenho Aquilo que é Não A gente rejeita O que não presta A gente renuncia O que é bom Então ele renunciou Uma vida Boa Uma vida De muitos cuidados De riqueza Para abraçar a pobreza Não é miséria Não é isso Não é o sofrimento Por si só Por um estátua Por um proselitismo Não é isso É uma doação É um esvaziamento É aquilo que Jesus fez É uma compaixão Olhar a dor do outro E assumir também para mim Dizer, olha Eu posso fazer algo também Isso mexe muito conosco Nesses tempos, né? Nós vivemos aqui Numa igreja de São Francisco E ontem falava isso Com uma pessoa Que já Mexe conosco Que exige posturas E atitudes franciscanas mesmo Não basta só Estar inserido Numa igreja de São Francisco Mas quais são Os apeiros As virtudes O que que isso passa? Nós temos as pessoas Que estão ali nas portas E tem gente que fala Olha padre Mas não é bom Chama a polícia Chama isso Chama aquilo Tudo bem Dentro da igreja Quando eles incomodam Chegam ali Intimidam as pessoas A gente precisa ter um cuidado Um carinho Precisa garantir O cuidado das pessoas também A polícia tem nos ajudado Muito nisso A segurança Nunca virou as costas Mas na frente Na praça É um local público É um local público É um lugar onde eles encontram Uma acolhida Um lugar para colocar a cabeça Então eu não posso Compactuar E nem querer que eles fiquem A vida toda ali Mas também não posso Ser expulsado ali Da praça Da frente da igreja E nem Deixá-los ali E quem está ali São imigrantes São usuários de drogas Porque hoje a gente tem Essas duas situações Infelizmente E tem outro fator Tem gente que não gosta Mas a verdade tem que ser falado Nós temos ali os imigrantes Sem dúvida estão ali Famílias Crianças Aos domingos Sobretudo Os dias de mais frequência Na igreja Terça-feira Quinta Sexta E domingo Nós temos ali também Os moradores de ruas Que já estão aparecendo E muita gente Que dói no coração Quando a gente começa A conversar Senta um pouquinho Fala Como é que você está Que são os garimpeiros Ou filhos Ou parentes Que vieram dessa situação Difícil Padre, conta pra gente Então Essa realidade Por favor Tem gente que não gosta Não, mas a gente tem que falar A gente não pode colocar Um 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 Tapa olhos Fechar os olhos A gente tem que saber O que está acontecendo Muitos vieram Deixaram Sua pátria Deixaram Sua família Deixaram Outros dizem Com muita Simplicidade Deixei a minha família Deixei a minha família Construí uma outra família Fruto de uma vivência E agora Com toda essa situação Da saída De eles terem que Ficar ali De mãos abertas Eles estão aonde? Alguns Conseguiram retornar Para as suas Cidades Outros Conseguiram Encontraram Parentes E amigos Estão por aí Mas outros Não tem nada Não tem ninguém Foram na esperança De ganhar alguma coisa No garimpo E nada E essa realidade Tem tocado muito Conosco ali em São Francisco Não é exagero dizer Que toda semana Dois Três Aparece A gente Começa a conversar E a gente De onde Padre Eles vieram De onde Para morar A maioria Vieram dos estados Do Maranhão Do Ceará Do Piauí A maioria do Nordeste Ontem Ontem encontrei Uma pessoa Que veio De Recife E eu começava A conversar Depois eles mostram Os documentos Dizem Olha estou aqui Estou com alguém No hospital E quase sempre É verdade Porque quando a gente Vai ao hospital Fazer uma visita Aproveita e passa Ali também Para olhar Não tem ninguém Então esses rostos Estão nos Interpelando Estão causando Em nós Uma preocupação Em a gente dizer O que Francisco faria Se estivesse aqui Eu sozinho A comunidade sozinha Não vai resolver o problema Mas também Fechar os olhos E ser indiferente E não é assim Porque Para os imigrantes Tem a operação Acolhida E para essas pessoas Qual é a alternativa Que se dá É por isso que a gente Precisa desnudar O problema Para tentar encontrar Uma solução É muito deles A gente já ajudou E até Manaus Pediram passagens Outros É Foi interessante Um fato Que apareceu Lá em um dos domingos Que um trouxe Um número De uma família E eu entrei em contato A família estava Em Santarém No Pará E aí a partir dali Eu comuniquei Onde ele estava Aqui em Boa Vista Estava em um dos bairros Aqui da periferia Mas estava ali Pedindo comida Pedindo ajuda E nós ajudamos Ele a chegar Até Manaus Manaus A família não entrou Mais em contato Mas tinha o meu número Tinha o número da paróquia Eu creio que deve ter chegado A Santarém Mas são inúmeros Assim que eu penso E digo para as pessoas Não é exagero Nós não podemos tampar os olhos Porque isso pode aumentar Assim como chegava Logo no início Do fluxo migratório A chegada na rodoviária Até a paróquia da Consolata Muitos vão chegando por aqui Pela região de São Francisco Catedral E enfim Pelas comunidades Aqui de nossa cidade Sejam católicas Sejam evangélicas E os imigrantes A gente percebe ali Uma presença forte Deles também Nós temos na paróquia Como na diocese A Caritas Paroquial Que trabalha Acompanha Tenta Sistematizar Fazer ali todo Um acompanhamento A própria paróquia São Francisco Tem um grupo Que antes se chamava De Pastoral da Caridade Hoje chama-se Caritas Paroquial O grupo está concentrado Mais na comunidade São Paulo Apóstolo Aqui no bairro dos estados E que acompanham Muitas famílias Migrantes Tanto na distribuição Da cesta Que a gente não quer Que fique só nisso Mas também Um acompanhamento psicológico Uma visita à família Uma tentativa De inseri-los também Na vida eclesial Mas tem muitos Que preferem ficar por ali É triste Mas é verdade São pessoas que não querem Ir para a operação acolhida E também não querem Esse acolhimento da igreja Querem ficar em situação de rua Daí você acompanha Você está próximo Você ajuda Mas tem um momento Que você não consegue também Porque quem nos ajuda São sempre os mesmos Quem é que ajuda A comunidade X É sempre fulano Que é todo ano Ajuda E tudo aumenta As coisas aumentam Mas as pessoas Continuam fazendo Sempre aquela mesma doação Graças a Deus Mas a comunidade Vive disso Desses fundos Dessas colaborações E tem uma hora Que você não tem braços E você se sente impotente Pessoalmente Acompanho famílias Que estão ali Pelo bairro dos estados Que a gente fica preocupado Outro dia conversava Com um amigo Que dizia Olha No bairro dos estados No Paraviana Etc Tem isso Tem Tem Guardia Aparecida Do Mar São Francisco Quantas famílias Dentro de Pequenos quartinhos Muito sofrimento Muita ajuda Mas não pode A nossa ajuda Não pode ser só uma ajuda Assistencialista Pois é Era isso que eu ia dizer Padre Agora a gente não pode Acostumar também O pessoal A ficar só recebendo ajuda E não correr atrás De vencer na vida Isso nos preocupa Mas também nos motiva A não parar O que que faria Jesus O que que significa Para nós celebrar Uma festa De São Francisco Mais uma vez Para que não seja Só uma data litúrgica Muito menos Uma data Civil Uma data pastoral Mas celebrar Significa fazer memória Então é fazer memória Na vida de Francisco Quem são os leprosos Nos tempos de hoje Quem são os franciscos Que são muito discretos Nos dias de hoje Por incrível que pareça Tem Tem né Aqui a gente tem vários Vários Tem uns que são discretos Outros que gostam de aparecer Mas que a gente tem Tem Graças a Deus É isso que nos motiva É isso que nos alegra Como tem franciscos E tem francisca Nesta cidade Nas cidades Onde as pessoas Aí tem as suas comunidades Mas também nesta paróquia De São Francisco Tem muitos franciscanos E franciscanas natas Eu no mês de agosto Tive a possibilidade Durante uma quinta-feira Fazer bastante visitas De forma bem discreta Nas casas Dos enfermos E como tem pessoas Que amam a igreja Amam a comunidade Viram essa igreja nascer Essa igreja templa Essa igreja povo de Deus E que acreditam que O evangelho de Jesus Cristo Continua vivo E precisa cada vez Mas ser atualizado Por meio de nossas ações Verdade Olha, a gente A gente só estava falando Do primeiro tema Se já pensaram E é profundo, viu gente É muita reflexão hoje Que a gente traz Nessa entrevista Com o nosso querido Padre Josimar Lobo Eu vou chamar Um intervalo, Jonzinho E quando a gente voltar Quero que ele fale Sobre os outros temas Que são muito pertinentes Dos nove dias De celebração Em honra De São Francisco É São Francisco Das Chagas Ou de Assis? São Francisco Das Chagas Das Chagas Mas ele é de Assis também Assis é a cidade É, mas é o mesmo É o mesmo São Francisco Não vão brigar não Porque nós temos aqui Uma comunidade também De São Francisco Lá no Jockey Club Na paróquia Santos Arcanjos Que está em festa também Lá com o padre Jefferson E lá tem a comunidade São Francisco Então eles chamam São Francisco de Assis Assis era a cidade Lá na Itália E as Chagas Foram aquelas Chagas Que apareceram nele Eles não brigam É o mesmo São Francisco Muito bem Eu vou para o intervalo Já já eu volto Folha FM Mais do que uma rádio Uma voz para quem não tem Envie sua mensagem pelo WhatsApp 991 15 21 55 Venha participar Opinar e interagir Com a nossa programação Eu bem te vi E foi no bom atendimento Do lugar A nossa óculos e companhia E se a sua mente cansa Pedindo lentes e armações E outras tentações Pelos caminhos Que a vista alcança Proteja o seu olhar Óculos e companhia Agora em Boa Vista, Roraima Você conta com a nova concessionária Iveco Junto ao grupo Porto Caminhões e Ônibus Para a melhor comodidade dos nossos clientes Autônomos e frotistas Você encontra revisão, manutenção e compras de peças Em um só lugar Com um pós-venda atuante Nossa equipe está preparada para atendê-los Com serviços personalizados Atendimento ágil e de alta qualidade Estamos localizados na rua Parque Industrial Dois mil oitocentos e quarenta e nove Distrito Industrial Faça-nos uma visita e descubra a potência e a inovação Porto Caminhões e Ônibus Iveco Que tal alinhar segurança e economia Para você e sua família Com apenas vinte e cinco reais mensais Você conta com assistência completa e descontos Com o Plano Vida Orsolo Com os melhores parceiros Você vive a vida melhor e com mais economia Seja um associado e vem pro Plano Vida Orsolo O melhor plano é viver bem Com a professora Agnello Bittencourt Quatrocentos e oitenta e dois Centro Contato nove Nove um quinze dez cinco meia No Hospital Ville Roy Você tem especialistas totalmente qualificados E equipamentos de última geração Para um cuidado com qualidade e segurança Tudo isso com todo o acolhimento Conforto e qualidade de atendimento Que você precisa e merece receber Hospital Ville Roy Um novo conceito em saúde Responsável técnico doutor André Faria CRMRR mil quatrocentos e setenta e quatro Transformação É o que se vê na agricultura familiar e indígena em Roraima Com os projetos de mandiocultura e grãos O apoio deles foi adubo, maquinário Deu tudo praticamente só o braçal que é nosso Hoje com as práticas que nós estamos levando até eles De fato acaba sendo um conhecimento novo Tá trazendo pra comunidade uma realidade diferente Que a tal a qual eles não conheciam É a vida transformada Com tecnologia, apoio e trabalho sério Governo de Roraima O futuro já chegou Marcos Jorge O homem certo pra Roraima crescer Olá gente, sou o deputado Marcos Jorge E tenho uma excelente notícia para vocês Com a lei mil novecentos e cinquenta e três De minha autoria Nenhum contribuinte de Roraima Poderá ter multa aplicada sobre o ICMS Acima do valor da mercadoria Antes, a Cefaz aplicava multas de até trezentos por cento Agora não pode passar dos cem por cento Continuaremos trabalhando em favor do cidadão e do contribuinte Para termos uma sociedade mais justa e igualitária Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar Marcos Jorge, o homem certo pra Roraima crescer Você sabia que a Roraimel é uma das cooperativas de agricultura familiar que mais cresce em Roraima? A cada dia, a Roraimel avança no mercado ganhando forças e reconhecimento Além de produzir e comercializar um produto de alta qualidade A Roraimel vem conquistando o mercado nacional e internacional Convidamos você, produtor rural, a investir em apicultura Impulsione sua produção agrícola com a polinização das abelhas Seja membro da nossa cooperativa Para mais informações, entre em contato pelo número Nove cinco nove nove um meia um zero cinco setenta e nove Nove cinco nove nove um meia um trinta e um setenta e oito Pensou em Mel? É Roraimel! O loteamento Camuraí juntamente a Resel Incorporadora e Amazônia Imóveis Agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários Que Boa Vista já viu Mais de quatro mil terrenos vendidos Recorde de vendas em todas as etapas Com cem por cento dos terrenos vendidos Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes Venha conhecer o loteamento Camuraí Seu lugar de investir, construir e morar é aqui A Unipar Construtora chega a Roraima com o Residencial Boa Vista Condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita Academia e salão de festa São amplos apartamentos com quatro suítes Quatro vagas de garagem Varanda gourmet e gerador cem por cento Conheça mais o Residencial Boa Vista nas redes sociais Arroba Unipar Construtora Às vezes a presença física não revela a verdadeira solidão Jorge Everton tem ação Todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos Eu faço política visitando cada município, cada vicinal Ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levem à qualidade de vida No orçamento de 2023, deixo de quase cinco milhões em emendas parlamentares Para os municípios de Iracema e São João da Baliza Recursos que devem garantir aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares Para atender unidades de saúde, construção de alojamento em Vila Olímpica Construção de uma praça em bairros do município de Iracema Aquisição de viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque Para atender a guarda municipal de São João da Baliza Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado Eu tenho feito isso a cada ano, deixo dando emenda para municípios diferentes Buscando esse atendimento geral do estado Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima O Colégio Catedral está na maior estrutura acadêmica do estado Ensinos fundamental e médio Com material Farias Brito Primeiro lugar Enem no Brasil Salas de aula amplas e tecnológicas Quadra poliesportiva Auditório Laboratórios Robótica e aulas de contraturno Matrículas dois mil e vinte e quatro abertas com os menores valores Pesquise e escolha Colégio Catedral Informações vinte e um, vinte e um, trinta e quatro, sessenta Ou acesse colégio ponto catedral ponto edu ponto BR Mudança É movimento É evolução E a Parima Rentiacar mais uma vez Redefine o padrão em locação de veículos Nosso showroom se transformou Entregamos um novo patamar de experiência, elegância e performance ao seu comando Estamos prontos para atendê-la Prontos para superar suas expectativas Parima Rentiacar Pronto para servi-la Músicas Entrevistas Bate-papo descontraído na Folha FM Isso é Quem é quem? Estamos de volta com o seu Quem é quem? Aqui na Folha FM No programa de hoje Estou recebendo aqui no estúdio O vigário-geral do nosso estado Padre Josimar Lobo Ele que veio falar sobre os festejos De São Francisco E a gente está aqui refletindo Sobre as lições que São Francisco nos deixou E essas lições vão ser abordadas todos os dias Nas celebrações Mas hoje a gente vai dar um spoiler Aqui no Quem é quem? Porque eu achei temas brilhantes Gente, olha O primeiro tema que é o da missa de hoje É a humildade de São Francisco O caminho para a verdadeira paz interior Amanhã A simplicidade de vida Um convite para viver em harmonia com a criação Então Padre, o senhor vai comentar cada um dos temas E como eu falei, dá um spoiler Das reflexões que o senhor quer que a gente faça Então como nós estávamos falando A partir daquilo que Francisco foi Significou para o seu tempo O que isso hoje pode nos ensinar E significar para os tempos presentes Falávamos da humildade Que é esta capacidade de silenciar De se interpelar De amar e cuidar do outro também E aí depois vamos falar da simplicidade de vida A simplicidade de vida É esta coragem da gente assumir o que somos Sem projetar no outro Sem querer ter medo do outro Ficar feliz com o sucesso também do outro Penso que é uma característica bonita dos cristãos Se alegrar com o sucesso do outro E falava muito isso Na liturgia de domingo Para as pessoas não terem medo E a simplicidade de Francisco Que nós vamos celebrar no dia de amanhã É um convite para que a gente possa também Olhar para aquilo que está ao nosso redor Tudo nos interpela Tudo precisa do nosso cuidado O Papa Francisco tem um ditado Que ele diz assim Em uma das suas falas Que o ser humano perdoa A natureza não Então tudo isso que nós estamos vivendo Esse mundo Diríamos assim Com essa virada climática Tão violenta O que isso tem a ver comigo? O que eu tenho feito para O cuidado de tudo isso? Tem gente que não gosta Ah, mas a igreja não pode pensar Não pode se preocupar com isso Sim, mas o evangelho é o que? É vida, é missão É natureza Lá no início Deus fez tudo quanto era bom Tudo E depois que fez o homem e a mulher Talvez se tivesse deixado Só como estava As coisas estariam muito melhor Então Deus Deu o princípio Do livro do Gênesis Fez a água Fez o mar Fez a natureza Fez os pássaros Fez toda a criação É o Deus que cria E aí depois que vem Eu e você Que vem a pessoa Aí quando se fala de simplicidade No mundo hoje Em que se prega a ostentação É em padre A gente estava lembrando Nas comunidades E queremos incutir também Na cabeça das pessoas Ao longo desses dias Assim como proposta De acreditar que Tudo passa Hoje é muito rápido Nós estamos num tempo em que O que dá prazer imediato O hedonismo O superficialismo O corre-corre da vida O ativismo Não pode nos paralisar Fica o que é de Deus Então ser simples Ter uma simplicidade De vida É primeiro a gente Ter coragem De saber que Somos dependentes De uma força maior Esta força é Deus Uma força transcendental E que ele Tenha o poder De fazer De cada um de nós Todos os dias Homens e mulheres melhores Se formos E nos permitirmos também Escutarmos O que ele tem a nos dizer Eu já estou mandando Aqui pro senhor Estava procurando Aqui no meu celular Que tem a ver Com esse terceiro tema Que vai ser a reflexão De amanhã De depois de amanhã A fraternidade universal O cuidado com o próximo E com a terra Isso A questão da Escande culpa Mandei pro senhor E a matéria Que eu acho que isso vai Até lhe auxiliar Também Em alguns argumentos Pessoas muito ricas Que se sentem culpadas Pelas suas riquezas E que estão tentando De alguma forma Ajudar os outros Como a riqueza Gera um sentimento De culpa Em noruegueses Segundo professora Uma matéria da BBC Nunca mais eu li a BBC Viu gente Vou voltar a ler E fala justamente disso Pessoas que tem Muitas posses Mas que ainda Sentem um vazio Eu tenho tanto Eu tenho tanto Aí eu olho pro lado E tem gente que não tem nada O que que eu posso fazer Pra essas pessoas Que não tem nada Então é esse sentimento Que é interessante A gente despertar No geral A gente aqui em Roraima Presencia muito isso Agora eu tava conversando No intervalo comercial Com o padre Josemar Que eu não sou do tipo De dar o peixe Eu gosto de ensinar a pescar Eu vou ajudando Quando eu posso No começo Não se vicie com a minha ajuda Você que pede Eu lhe ajudo Porque você tem que se organizar Organizar a sua vida E caminhar com as próprias pernas O que tá acontecendo hoje Infelizmente É que as pessoas Recebem ajudas Recebem auxílios Sextas Seja de pessoas Que tem um coração bom Seja da igreja Seja do governo E elas se acomodam com isso Não se pode Se acomodar E nós também Não podemos fazer Com que essas pessoas Se acomodem Estava sugerindo até Pro padre Josemar Pra gente começar A fazer alguns cursos Enfim Qualificar essas pessoas Porque hoje É uma dificuldade enorme Aqui em Roraima Pra conseguir uma pessoa Pra trabalhar Numa casa de família Pra conseguir um cuidador De idoso Tô dando só alguns exemplos É muito difícil Mas toda hora Tem alguém Indo lá na igreja Com o padre Josemar Pedir uma cesta Ou me ligando Ou ligando aqui pra rádio Ou pedindo Enfim Onde eles tem acesso Mas não pode gente A gente tem que fazer As pessoas Caminharem Com as próprias pernas Nós precisamos Ser pontes E criar pontes Exatamente Quase sempre Essas pessoas Se tornam os mesmos Que passam lá na rádio Que passam lá na igreja Que passam Lá na casa Que liga pra cima Quase sempre são os mesmos E Lembro quando Chegava aqui na paróquia De São Francisco Logo ao terminar a missa Os domingos Apareciam sempre Seis pessoas Ali Na porta Na outra E surgiu a ideia Da gente todo domingo Fazer algo Sei lá Dar um café Criar um Uma espécie de sacolão Pra recolher alguma coisa Dar algo pra eles Só que a gente Não aguenta A gente não consegue Porque são N situações E alguém dizia Olha Isso é bom Mas Não é o correto No momento Não vai ajudar Pelo contrário Vai aumentar Não fique fazendo isso Pra que Isso até Não pode ser Um descarrego De consciência Vocês não vão resolver As coisas assim Vamos tentar Criar meios O que a gente pode Oferecer aqui Um curso de artesanato O que a gente pode Estar fazendo aqui Ajudá-los a Entender que Eles podem Sair dessa Infantilidade Até diria assim Do senso comum mesmo Que cada um Tá preso Tá ali Acomodado E fazer com que Eles possam Entender que Eles são muito mais Do que isso São pessoas É isso É esse despertar Que vocês podem mais Do que ficarem pedindo Uma cesta Ou um prato de comida Um prato de comida Não se nega pra ninguém Tá gente A gente não tá aqui Dizendo pra gente Virar as costas Até porque a gente Tá falando de São Francisco Hoje A gente tem que acolher Tem que ajudar Mas a gente não pode Fazer com que as pessoas Se acomodem Acomodem diante Das ajudas dadas A gente precisa ajudar Na formação E no encaminhamento É isso que nós Vamos abraçar Né Padre Josimar Altos projetos aqui Nós dois E a gente não projeta não A gente vai lá e faz Vamos lá Vamos fazendo o que é possível Com coragem Sempre tendo em conta Que Nós temos as pessoas E o povo É sempre É capaz de ajudar É de São Francisco Essa frase né Comece fazendo o que é necessário Depois o que é possível E em breve estará fazendo O impossível São Francisco São Francisco também tinha Essas frases bonitas Talvez fruto de De uma realidade mesmo Que ele experimentava ali Com o povo né Tem uma que ele dizia que Ao ir para a missão Se possível Use as palavras Se possível Use o testemunho Por que estou dizendo isso? Porque Eu e você Que está me ouvindo Caro ouvinte Pode ser que Passando ali na igreja Ou na sua comunidade Onde é que você esteja Você não pode fazer muita coisa Você não pode Sozinho também não vai conseguir Mas fechar os olhos Ficar indiferente E dizer Não posso fazer nada Não é possível Ignorar Ignorar Aí gente A gente falou agora Da fraternidade universal Cuidado com o próximo E com a terra Aí no sábado Vai ter o amor Pela natureza Um testemunho de respeito Pela criação de Deus Não é papo de ambientalista Eu sempre digo isso Para vocês É a nossa responsabilidade Com a nossa casa comum O nosso planeta As nossas queridas Aqui motivadas Pela nossa chaguinha Que deve estar nos ouvindo Falei que vinha para cá E ligar o rádio Aqui chaguinha O seu Arno Eles estão preparando Para cada noite A partir de hoje Entregar uma plantinha Ai que lindo Para as pessoas Leva uma plantinha Para a sua casa Então amar e cuidar Da natureza Mais do que nunca É responsabilidade De cada um de nós Não é uma coisa Que está ali Separada Da nossa vivência Não é uma coisa Que a gente possa Ignorar jamais Nos tempos de hoje Então nós vamos Refletir isso Aí no sábado Testemunho de respeito Pela criação de Deus No domingo Serão três celebrações Às sete da manhã Às nove e meia E às sete e meia Da noite E o tema A paz Como fruto Da reconciliação Viver em paz Com Deus Consigo mesmo E com o próximo Veja que já começa falando Primeiro eu tenho que Me reconciliar Reconciliar com Deus Para poder depois Reconciliar com o próximo E comigo mesmo Então nós vamos Refletir a luz Da liturgia Daquele dia Esse convite também Para que cada pessoa Possa ter coragem E simplicidade Já brotando Dos tremos anteriores De pedir Mas de dar o perdão Francisco rezava isso É dando o que se recebe Perdoando o que se é perdoado Eu posso dizer Olha Te perdoo Cida Beleza Mas não quero nem te ver Não quero mais te encontrar Perdoa mas não esqueça Olha É muito forte É muito forte Então não perdoa né Aí fica complicado né Então Francisco Quer nos ajudar A isso Viver um tempo De reconciliação A comunidade Tem a proposta De ao longo desses dias Viver momentos assim De superação De conflitos É natural Que a gente Se desentenda Que eu não concordo Com algum pensamento Escolhas Atitudes Opções Eu sempre digo isso Para as pessoas Vai acontecer entre nós Não vai acontecer Entre esses objetos Entre a mesa Entre os nossos celulares Entre Enfim Vai acontecer entre nós humanos Agora O que não é natural Perdoa faz bem Para todos Faz bem e liberta Não superar Esses conflitos Aí Já é algo muito sério Quando eu levo para o coração É mesmo para coisinhas Alguém aqui diz Não você é feio Não concordei com isso Pronto Mimimi Aí gente Um dia desse Uma pessoa me magoou Profundamente Uma pessoa que eu tinha como filha Me magoou Me magoou Aí alguém me perguntou Assim Ah Cida Se a fulana viesse aqui Te pedir desculpa Tu desculparia? Ou tu guarda a mágoa? Mulher eu não guardo nem dinheiro Tu acha que eu vou guardar a mágoa? Se ela voltar Vai ser bem recebida e querida Para que eu vou ficar guardando mágoa no meu coração? Guarda nem dinheiro Olha só Gostei Não faz tempo que eu não guardo dinheiro Mas para que guarda? Isso é doença Isso não desumaniza Maltrata Sofre uns dois Sofre E às vezes a gente guarda Fica ali Achando que Fulano está vivendo Está vivendo E a gente acha que isso é uma atitude boa Quanto que eu vou olhar lá para a minha geladeira Para o meu quarto Estou com tantos comprimidos aqui e ali etc E poderiam ser eliminadas a partir de um abraço Eu até falo para as pessoas assim Gente olha Respeitar é até eu não concordar Eu não concordo Mas eu respeito Então pronto Vamos viver né Vamos caminhar Porque Não vale a pena É tudo muito rápido Sofrimento Angústia As mágoas Primeiro que não é de Deus E aí eu digo Olha eu sou cristão Eu sou católico Eu sou isso Eu sou aquilo Mas eu não tenho coragem De dar um bom dia Para aquele que está ao meu lado Ai pois é né Então no domingo Meu irmão e a irmã Nós vamos refletir sobre Os frutos da reconciliação A luz da palavra de Deus Reconciliar-se primeiro com Deus Com o próximo E consigo mesmo Aí o senhor falou Da oração de São Francisco Johnzinho Tu prepara aí tá A oração de São Francisco Para a gente colocar no final Do Fagner Inclusive hoje de manhã Adivinha com o que eu falei Dei um hello Para o Fagner É sério Sim que legal Ele vai fazer um show De 50 anos De carreira Eu estava vendo Se ele me daria uma entrevista Ele já me passou Para assessoria dele Para fazer o agendamento Ai gente Tomara que eu consiga Para vocês Fagner aqui no Quem é Quem Se Deus quiser Então Na segunda-feira A renúncia E a pobreza Caminhos Para uma vida simples E em paz Com o mundo Aquilo que a gente falava Nós renunciamos Abrimos mão Por algo que a gente acredita Eu quando faço uma proposta Quando tenho objetivos Eu preciso entender que Todas as minhas escolhas Eu preciso saber as consequências Das renúncias Deixar uma família Deixar às vezes um amigo Um trabalho E ter coragem de fazer renúncia Sempre Sempre E viver a pobreza A pobreza Com esta Simplicidade E coragem De olhar Para aquilo que está Ao meu redor Mas ser grato também Dizer Olha eu posso ter Muito mais Eu posso conseguir Eu posso prosperar Mas eu não Me rebaixar Não me diminuir Não ficar me lamentando Ou até me diminuindo Por aquilo que eu tenho Por aquilo que eu sou Mas ser pobre Em espírito E não de espírito O tema de segunda-feira É A renúncia e a pobreza O de terça Gente É um dos mais importantes De todos A gente está vivendo O setembro amarelo Isso Na terça-feira Dia 1º de outubro O respeito à vida Cuidando de toda Forma de vida Como São Francisco Hoje a gente vê Padre Uma desvalorização Da própria vida Que é uma reflexão Que esse mês de setembro Nos traz As pessoas Estão desistindo de viver Então colocando a vida Às vezes em segundo lugar A vida é dom de Deus Nós não pedimos Para estar aqui Deus nos trouxe Claro Cada um com o contexto Com a história peculiar Mas Deus nos trouxe É o primeiro dom Primeira vocação Precisamos amar Cuidar Cuidar com todo o empenho Com todo o carinho Cuidar de todas as formas E nós Todos nós estamos Bombardeados O dia todo De muitas Informações Que geram Pouca formação E que querem Incultir Ou diminuir A força A coragem A ousadia De viver De viver Cada momento é único Então Nessa terça-feira Nós convidamos até Uma amiga Psicóloga Um psicólogo também Para nos dar uma palavra À luz da liturgia Mas também Nos ajudar a entender O sentido da beleza Daquilo que é O primeiro chamado de Deus Para o homem Para a mulher A vida Eu acho que Somos privilegiados Como é bom estarmos aqui Como é bom saber Que muitas pessoas Estão nos acompanhando Mas como é bom saber Que muitas pessoas Acreditam nesse bem precioso Que não pediram Mas estão aqui Se estão aqui Ninguém é objeto Ninguém é descartável Ninguém está aqui Para ser produto De consumo De abuso De ninguém Estamos aqui Porque Deus nos ama E Deus espera Algo de nós E que a gente Precisa valorizar O maior presente Que ele nos deu Que é a vida Que é cada amanhecer Cada dia que a gente acorda Que a gente está vivo Que a gente abre Os nossos olhinhos É uma nova oportunidade Não é padre? Isso De fazer diferente De fazer o melhor Na quinta Quarta-feira Quarta-feira Dia dois O diálogo Interreligioso Caminho para a paz Universal Você sabe que eu tenho Amigos evangélicos Que bom né A gente se respeita A gente se gosta A gente se ama E para muitas pessoas Isso pode ser um empecilio né Então uma vez perguntaram Para Dalai Lama Dalai Lama Qual é a melhor religião do mundo? Ele disse aquela que te humaniza Pronto né Não é fulano Se você é mais humano Jesus ele é o rosto humano de Deus Quanto mais humano nós somos Mais parecido com Deus Nós vamos ser Francisco trabalhava também isso Respeitava as culturas Os povos de seus tempos E vamos rezar isso O diálogo interreligioso Convidar alguém que pense diferente de nós Que sabe que nós não estamos ali Em nenhum momento adorando uma imagem Nós estamos olhando a vida de alguém Que nos aponta para Cristo Lembrando daquela pessoa Através daquela imagem Então como é bom Para as vezes a gente tem uma canção Que ele diz No dia que as religiões Todas se amarem Se respeitarem No dia que a gente vê o outro Como verdadeiramente meu irmão No dia que eu tiver Esta alegria De sentar com o outro Na mesma mesa E dialogarmos Partilharmos Mesmo pensando diferente Mas sabendo que todos nós Estamos aqui Temporariamente E que o nosso caminho É para a pátria definitiva Para a vida eterna Onde existe Um único Deus Um único Pai No qual Jesus É o caminho que nos leva a ele Amém Esse final de semana Eu até comentei aqui no programa Eu assisti um documentário Sobre o Papa Paulo VI Sim Aí quando o senhor falou agora Dessa união das igrejas Dessa união universal Ele foi o primeiro Papa viajante Porque ele também veio numa época Que já tinha como se deslocar Já é possível E ele foi o primeiro Papa A ir à Terra Santa Sim E quando ele chegou lá Ele encontrou Como é que chama É da igreja ortodoxa É o ancião Não É o Esqueci o termo agora Que é o líder da igreja ortodoxa E aí promover Patriarca Patriarca E promoveram um encontro Entre eles dois E aí Eles se encontraram Eles não falaram Uma palavra Um para o outro Não falaram Simplesmente se abraçaram Que coisa bonita Chegou a me arrepiei Fiquei Gente é isso Muitas vezes não precisa falar Não precisa discutir Seu ponto de vista Todos estão a serviço Do mesmo Deus Sim Simples assim Fala muito mais Aquele abraço Um abraço Aquele respeito Muito mais do que As duas igrejas São cristãs Então pra que Não tem o que falar Só se abraça E foi lindo Esse filme gente Eu recomendo Na verdade são dois episódios Eu assisti na Prime No Prime Video Vale a pena Eu sou chata mesmo Olha final de semana Eu fico assistindo coisas Que vão somar na minha vida Que bom Eu não fico vendo negócio De lacração A vida da Deolane A vida de não sei quem Que não sei quem tem isso Tem aquilo Eu quero ver o que eu posso fazer Diferente no mundo E quantas pessoas boas Podem me inspirar A fazer algo de especial Que legal E São Francisco Ele pode nos inspirar Sem dúvida E muito Essa celebração Que começa hoje Que vai até a semana que vem Você que está aí me ouvindo Tira um tempinho São temas maravilhosos Que estarão aí À disposição de todos nós E fechando a programação Dia 3 Que é o dia de São Francisco Vai ter uma mega festa Dia 3 Dia 4 Dia 3 É o último dia do novenário Dia 3 Nós vamos ter a missa E vamos ter aquela tradicional Benção dos animais Dia 3 Você sabe que Essa benção Ela já acontece aí Há muito tempo E nós convidamos nesse dia O Padre Reves Você conhece Padre Reves? Não, nem conheço Nós convidamos ele nesse dia Porque ele criou essa celebração Que lindo E as pessoas estão esperando É um dia muito bonito No início É muito fofo As pessoas levam lá o seu cachorrinho Leva o seu animalzinho Já estão perguntando Padre vai ter isso? Vai Por que eu estou falando logo? Porque pode ser que alguém esteja nos ouvindo Ele vai ter a benção dos animais Vai dia 3 Dia 3 Que é véspera gente Eu me equivoquei aqui Então ele vai celebrar conosco Nós vamos refletir Nessa temática Aí no dia 3 É... Gente, é muito divertido É gato É cachorro E tem gente que leva uns bichos exóticos também A missão de São Francisco É, a missão de São Francisco, né? Você que tem seu animalzinho aí Que está nos acompanhando Ano passado Eu lembro que alguém levou no dia 4 Porque perdeu a missa no dia 3 Aham Mas aí a gente fez a benção Mas é dia 3 Dia 3 Às 7 da noite 7 da noite Específico nessa noite Só pra isso Tem a missa natural, claro E com a benção aí no final Pra todos os animais, né? Aí se forem aqueles bichinhos mais bravos, né? Tem que tomar os cuidados É, tem os cuidados A gente conta lá com a ajuda de profissionais Convidamos pessoas aí Que possam nos ajudar as comunidades Pra estar ali E a gente conta com a ajuda, claro De cada dono do seu próprio animalzinho também Pra... Graças a Deus não tem dado problema, né? Então isso no dia... Ficam de boa Ficam de boa É uma festa só É a casa deles E aí chega finalmente o dia 4 de outubro, né? Que é a sexta-feira E é o grande dia da festa do nosso padroeiro São Francisco Desde as 6 na Itália Até a última comunidadezinha lá No interior É... Do Apiau Lá tem comunidade de São Francisco, né? Que eu conheço Deixa eu ver mais aqui As comunidades aí onde tem São Francisco Vão estar todos em sintonia Aqui na paróquia Nós já vamos celebrar uma missa Seis e meia da manhã Pra todos os agentes de pastorais Porque os nossos agentes Eles estão trabalhando Vendendo cartela Preparando a comida Organizando a procissão E acabam na hora da missa Não tendo tempo Então 6 e meia Dia 4 Vamos ter uma missa Para toda a comunidade, né? Todos que desejarem Às 9 horas Teremos batizados As pessoas que desejam batizar Seus filhos e afiliados No dia de São Francisco Tem que ir nesse sábado Agora dia 28 na paróquia Fazer o curso ali na parte da tarde Dia 4 nós vamos batizar Às 9 da manhã E aí às 5 horas da tarde A nossa concentração ali Em frente à igreja São Francisco Para a grande procissão A gente aguarda aí um bom número de pessoas A gente sabe que os fiéis Não obstante o calor São presença firme Se confirmar Finalzinho de tarde então 5 da tarde E vai de onde para onde? Nós queremos sair Ali de frente da igreja São Francisco Pecorrear Major Williams E lá na avenida Passamos ali a Ville Roy Depois da Ville Roy Na avenida Nossa Senhora da Consolata Nós vamos passar ali E chegar na Santos Dumont Vai passar na frente da casa da mamãe Nós vamos passar na frente da casa da sua mãe Avisa para ela Da Tia Caçula Como vocês chamam ela Tia Caçula vai estar nos esperando lá Com certeza A Nossa Senhora da Consolata né É Nós vamos passar ali Aí pega Santos Dumont E voltamos para a igreja São Francisco Para a parte aqui da igreja São Francisco Esse estacionamento do Clarentiano Está sendo montada toda uma estrutura Onde teremos ali a Santa Missa Que será presidida pelo nosso bispo Dom Evaristo E aí depois da missa A grande festa O grande bingão Show de prêmios né Ah é Esse ano é um bingão que promete As pessoas não podem deixar de Ainda bem que a Dona Nazaré me esqueceu esse ano Que todo ano ela me mandou umas cartelas Dona Nazaré é Eu estava vendendo cartela lá de Santa Luzia Um beijo para essa maravilhosa Ela sempre se envolve bastante Se envolve está participando Se ontem encontrei com ela na venda Nos ajuda muito E esse ano nós vamos fazer um bingão assim diferente Em vez de prêmios Vamos colocar dinheiro Epa Vamos colocar dinheiro Porque aí as pessoas às vezes Ah eu ganhei um ventilador Gostaria de ter ganhado isso Eu ganhei um Uma televisão Mas eu queria ter ganhado isso Então agora você vai ganhar o dinheiro São aí vários prêmios Do valor de mil reais Dois mil Três mil Quatro mil O último prêmio será oito mil reais Eita Dona Nazaré A senhora pode trazer a minha cartela Que eu vou botar o John Para ir lá Aí a gente vai ganhar Tá John Aí a gente racha Tá John Já pensou? Faço questão de vir entregar esse Estou profetizando aqui Então será dia quatro Nessa grande festa Dado que no dia cinco É um sábado E também dia cinco é feriado aqui Dia do aniversário do nosso estado Então já precisou você comemorar o feriado Com oito mil aí no bolso Tá bom, né? Tá bom É, é uma boa Agora sim, Padre Josimar É uma festa tradicional Há quantos anos ela já é realizada? Só parou na pandemia, né? Parou só na pandemia No ano passado nós celebramos Os setenta anos da Igreja São Francisco Nossa Setenta anos Eu imagino que desde o primeiro ano Da Igreja São Francisco Que é visitando alguns moradores Bem tradicionais Que ainda estão aqui Desde os primeiros anos Com a capelinha ali naquele terreno Já tinha as quermécias Que se chamava, né? O monguzá O cafezinho A farofa Então Hoje é uma festa grande De outros moldes Claro Pelo tempo que nós estamos Mas eu acredito que Desde quando ali é igreja Quando é parouquia A festa acontece, né? Então são setenta e um anos Da Igreja São Francisco Setenta e um anos De muita vida E de missão É isso A pandemia nos Atrapalhou um pouquinho, né? Agora fala da importância Mas a paz Mas a paz começa quando Cada um de nós Decide, né? Promover a paz Ser instrumento de paz E São Francisco dizia Paz E bem Eu preciso estar em paz Mas com paz interior Quando eu estou com paz interior Que não significa ausência Que não significa ausência de conflitos Não é isso, né? Isso é outra coisa Mesmo com conflitos Problemas, dificuldades Eu posso estar em paz Posso estar tranquilo No sentido de dizer que A consciência está bem Então Francisco É algo que Mais do que com as ações Mas com O seu silêncio A sua promoção O seu cuidado E a sua capacidade De olhar para o outro E ver o outro Cristo Nos ensinou Que é promover a paz Então muito A sua mensagem A sua história O seu jeito Nunca perde a sua atualidade Nunca Então eu e vocês Somos convidados A todos os dias Onde estamos Sermos instrumentos de paz Da paz e do bem É inseparável Essas duas coisas, né? Essas duas palavras Mas essas duas modalidades De vida Que nós devemos ter também Paz e bem Não significa a gente Não ter conflitos Não ter problemas Não ter miséria Não é isso? Isso pode ser ilusão É a gente ter coragem De nos amar Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o próximo Como a nós mesmos Já nos ensinou Jesus Johnzinho Tu separou a música Que eu te pedi, John? Deixa eu mandar um beijo aqui Pro Jardel lá no Cantar Pro Didi No Apiaú Dona Maria Prato Sua lindona Madalena Aragão Todas essas maravilhosas Que estão aí Na nossa audiência Eu vou fazer Uma pausa Hoje é o dia Nacional do rádio Isso Parabéns aí Para todas as rádios Para a Rádio Folha Para os nossos radialistas Para você Enfim Que bom que esse instrumento Nos possibilita A formação de opinião Mas também A missão Para uma transformação E nos torna mais humanos Sem dúvida E olha gente Só para pegar esse gancho Quando a TV Foi lançada Foi criada Ah O rádio vai acabar Isso E o rádio não acabou Jamais né Quando a internet Veio aí Com esse bombardeio De informações Ah Vai acabar a rádio Não acabou Rádio está cada vez mais forte Porque chega muito perto Das pessoas Então assim Eu tenho muita gratidão a Deus Que eu comecei minha vida na rádio E agora estou aqui Na minha meia idade Na rádio E se Deus quiser Estarei velhinha Por aqui também Uma velha Se Deus quiser Com muito conteúdo Para passar aí para o povo Espero que tenha gente Para ouvir Me preocupo com essas novas gerações Que não querem muitas informações Aprofundadas Mas que tem muitos jovens Que ouvem a Tia Cida Aqui no Quem é Quem Até gostam né Já desse encontrei uma jovem Chego Ai eu adoro o seu programa Eu Gente eu não acredito Que eu consigo chegar Nessa geração Não a gente gosta de você Eu amei O rádio não perde essa força Pois é né O rádio não perde Essa força de interagir Não prende Não deixa as pessoas ali paralisadas Imagina quantas pessoas Eu Sempre vou à Normandia E Normandia É uma cidade De pessoas maravilhosas Fiquei ajudando Um período ali Quero mandar um abraço Para todas as comunidades E no carro Eu vou ouvindo Vou ouvindo a Rádio Folha Ai que lindo Eu vou te ouvindo A Folha nos acompanha Por o estado todo Isso é uma beleza O rádio tem essa força Então É muito bom Celebrar o dia do rádio E saber que Esse instrumento De comunicação Continua atual Tanto quanto os outros Que vão surgindo aí Todos os dias Verdade Ó Johnzinho Vamos fazer assim John Não vou chamar o break não Tu vai pôr pra mim no final Os meus parceiros Por favor John E eu vou emendar aqui Com o Padre Josemar Pra que ele já também Dê um pequeno spoiler Porque depois vai ter que voltar Pra dar todos os detalhes A igreja também está se preparando Pra festa de Nossa Senhora Aparecida Né? Muito bem Nossa Senhora Aparecida É a rainha e padroeira do Brasil E aqui na nossa diocese É a maior festa Né? Nossa festa diocesana Todos estamos empenhados A imagem peregrina Já está passando Por várias paróquias E comunidades E agora no dia 28 Próximo sábado Ela vai sair lá Da igreja São Mateus Da paróquia São Mateus Ali no Caçari Para O translado Para a igreja Nossa Senhora Aparecida Concluindo a peregrinação E aí Começa no próximo dia 3 Né? De De outubro Quando termina aqui Em São Francisco Começa a de Nossa Senhora Aparecida Ainda um dia próximo Né? Ainda um dia próximo Nós Eles param lá somente Para Para o dia 4 Porque é a festa de São Francisco Mas no dia 2 Né? Já 5 da manhã Já tem o ofício de Nossa Senhora E aí sempre às 19h30 Tem a Santa Missa Né? Eles vão Dia 4 Eles param tudo E aí depois Continua até o dia 11 Sempre às 5 da manhã Com o ofício E às 19h30 A celebração da missa E no dia 12 Né? A grande processão A grande festa A grande solenidade Já começando Às 5 horas da manhã Com uma Santa Missa Que será cuidada Essa missa será Presidida pelo Padre Reves Paróquia da Consolata Que vai cuidar Às 7 horas da manhã Teremos uma outra missa Que será presidida por mim Paróquia São Francisco Às 9 horas Teremos outra missa Missa dos Enfermos E depois Às 12 horas Aumenta o percurso também Ai Padre Eu achava melhor Aumentou a fé também Eu achava melhor Eu acho que você A galera do Flamengo Achava melhor Eu gostava mais Quando era da catedral Vamos combinar Com o Padre Luiz Boteon Que é o reitor do santuário Para vir aqui Falar toda a programação Falar do santuário Falar dessa importância Que é o grande desejo nosso De termos ali O santuário de Nossa Senhora Aparecida Primeiro Ter essa devoção Essa igreja Depois vem o templo Então Vou convidar o Padre Luiz Boteon Luiz Boteon Para vir aqui com a gente Para falar dos festejos De Nossa Senhora Aparecida Já quero lhe agradecer Por estar aqui hoje Com a gente Trazendo essas reflexões De São Francisco Falando sobre Toda essa programação Que é muito oportuna No mundo onde as pessoas Estão em conflito Setembro Amarelo Para a gente falar De saúde mental A igreja vai trazer Grandes reflexões E aí eu aproveito agora Para pedir para o senhor Nos dar uma bênção Dar uma bênção Para todos os nossos ouvintes E também convidá-los A participarem Dessa linda festa Eu agradeço Cida o espaço O espaço aqui do Quem é Quem Da Rádio De toda a família A Folha E a todos vocês Meu irmão e irmã Que estão nos acompanhando Venha celebrar conosco hoje Às 19 horas Estaremos lá na Igreja São Francisco Para te acolher Convide mais um amigo Um familiar Você tem até o dia 3 Para passar Para rezar Procurar um aconselhamento Teremos lá pessoas Tanto na área espiritual Como na área também Profissional Nas outras áreas psicológicas No mundo de aconselhamento Para estar próximo de você Então até o dia 3 Dia 4 A nossa grande festa De São Francisco Vai ser uma festa Verdadeiramente Onde a paz e o bem Devem acontecer Dentro do coração Primeiro de cada um de nós Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão De São Francisco Das Chagas O Deus da vida Do amor e da esperança Te abençoe e te guarde sempre Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Gratidão padre Muita gratidão Por ter vindo aqui com a gente E deixa eu mandar um beijo Para o seu Vitor Alves Para a dona Socorro Que também estão acompanhando Quem é quem? Seu Aragão A Madalena A princesinha Júlia Esse programa é feito com muito carinho Para todos vocês Que estão aí me dando carona Para vocês que estão acompanhando A programação da Rádio Folha Eu vou pedir para o John Colocar agora A oração de São Francisco Cantada pelo Fagner Tá Johnzinho Em seguida John Você coloca a nossa chamada De agradecimento Aos nossos parceiros Porque sem eles Nós não estaríamos no ar E depois Johnzinho Cada um dos comerciais